Há um tempo atrás eu fui tomar um café com uma moça, não vou falar um dia não, que é perto que o pessoal conhece. Lugar pequeno tem disso. E ela então, ela chamou o nome que eu achava ser uma menina. Entrou um frango pela porta da cozinha, eu estava com uma xícarazinha de café, Lu, e aí entrou um franguinho da pescoço pelado nunca na minha vida. Eu já vi chamar o frango. Mas chamar o nome de uma pessoa e vi um frango, eu fiquei, eu achei extraordinário. Pois bem. Aí ela olhou para mim e disse, pastor, é linda. E ela pensa numa franguinha bonitinha, dava até pena de matar. Só que o pior estava para vir. Ela olhou para mim, pastor, é linda. Eu falei, linda. Ela falou, sim, é minha filha. Ela falou, é minha filha. Aí a cabeça do comediante, ela abriu, Daniel. Ela abriu. Eu falei, essa dona bota ovo, não é possível.